A CIDADE NO BRASIL Tem seis seguintes, tá? Então, a CIDADE NO BRASIL Está no CIDADE NO BRASIL Tá? O CIDADE NO BRASIL É muito tempo ainda que foi do CIDADE NO BRASIL Deu CIDADE NO BRASIL Deu CIDADE NO BRASIL Deu CIDADE NO BRASIL Metade de julho Metade de julho que eu vou fazer o CIDADE NO BRASIL Se eu parto para aquele final de novembro para o começo, o começo de dezembro para o CIDADE NO BRASIL Para o final de novembro para o CIDADE NO BRASIL Tá bom? Eu bebi de uma pautinha Tá vendo? Tá vendo? A chapa era do bebê É o cheiro louquinho aqui Tá pra caminhar? Tá dormindo, preguiçoso, tá vendo? Há um inicio de novo Acorda aí, ó A corda aí Há no dia a dia que ele tá andando pulando O bebê nem já é É... Dá um emjecente de mexer já Olha a mãozinha bem, olha a mãozinha bem... Olha a mãozinha bem... Olha a mãozinha... Fica pra olhar de novo... Ele fica bravo... Ele fica de frente pra cá... Ele fica de frente pra cá... Um pouquinho de tempo... Então, dia tarde de julho... Nosso dia 20 de julho vocês vão fazer o sexo... E aí...